E aí rapaziada, essa daqui vai ser a laça do ano aí ó, nego bola contra MC Neguinho, agora o bagulho, vai, é, enrola mais daí ó, eita, ainda perguntou ainda, O seu? Eita pô agora, Olha lá, olha ele enrolando, eita poxa aqui ó, É, é a barrigada invertida Ah não vai dar não, assim não nego bola, pelo amor de Deus, Mano, tinha que ser o palinho pra você, então faz aquela massa, Mas é como, você só tá ficando pra esse lado? Então, mas aí você tá botando pra tirante Botando pra tirante? Não, o Everton que vai ser o juiz, na hora de enrolar Vai, Everton, é você fi Mano, aí ó, os caras mudando até de lado agora fi, os caras mudando até de lado Olha lá, olha o do MC A gente tá com assim, o cara ó, do seu Não, você fazer assim, você tá feito com a direita Não, mas você tá feito com o pé, mas ele não é Não, mas... Não é, não é, não é Não, pera aí Assim não, assim não Assim não, que não vai nem pra... Vai Olha lá o Everton catando pipa Olha o do Nego Bala subindo Catou Mano Aí o Nego Bala 1x0 Aí Negrito, o que você tem a dizer dessa laça aí? Gostou? Tá puro, caralho Olha o meu pipa ficou feio, olha lá Tá, poxa, mano Vai, vai, já vai, já Olha o meu também agora Olha o emprega do seu Peguei Se eu tivesse tomado cortado, você ia pegar É Ó, tá muito perto, tá muito aberto Isso daí não vai dar pra catar Se tiver muito assim aberto, não dá pra catar não, caralho Agora pega Agora pega Não valeu, não valeu não, não valeu não Beleza Tá 1x0 então pro Nego Não valeu Vou cortar o Everton já Vai, já Corta ele já O cabe lagu O cabe lagu O cabe lagu Puta mano Puta mano Puta mano, o Nego Bala vai catar os dois Ah caralho Foi trinca Puta, olha na linha Quer que encerra até você arrumar de novo? Aí ó O que você tem a dizer dos seus laços aí Olha aqui O Everton foi correndo É engraçado Esse vídeo vai pro Tik Tok Esse daí vai, viu Olha lá Olha o Everton ali Aperta o vermelho aí Já apertei já Aí ó Negrinho balinha O Everton Silva Emissinegritude Eita poxa Hoje o bagulho tá louco Olha lá ó Eita poxa Agora o pipa do Olha lá ó Olha o pipa do Nego Bala aqui ó Mano o dia inteiro falando de vocês Mano o dia inteiro Nego Bala Everton E eu vou ficar na xepa Igual a do Eric Vai, vai, vai Vai, vai Já um pro cara Tchau Tchau Não, você cortou Descortando, você corta Eu confio em você Eu confio em você Pior Já tá Dois a zero Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Não Já pega ele por cima Você tá dando zoom Tô filhão Tô filhão, tô pegando tudo aqui Oxi Olha lá ó O Nego Bala já cortou um Agora tem um outro ali Ela ligou agora Agora lá Por cima Não deixa ele escapar não Nego Bala Vai, Lego Bala Corte a pau pra mim Caralho Ai cara Vem enxergar Queijão Vai deixar o cara levar Agora Não vai pegar não Pô, eu achei que ia empinar um peixinho Cara Vai levar o peixinho do amigo Ó Lego Bala Nego Bala Cara É melhor parar Isso vai dar bom Vai dar merda Mas tá bom Negrinha ali ó Fez uma laça Estilo Nego Bala Aí ó Vai neguinho Hahahaha Hahahaha Já passou? Vai pra longe, vai pra longe Vai pra longe Hahahaha 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 Vão para ne, não vai não Eu não vou para a largadinha O que bate é com essa.. A poxa Cortou não? Ah não, não cortou não Hahahaha Agora cortou Hahaha Hahahaha Olha lá os caras também Agora é eu que estou na filmagem Vai Que elo Esse elo foi foda Olha o do Do Everton aqui já Você gosta de O pão dos outros né Olha lá Ele gosta de o pão dos outros Deixa eu dar uma clareada aqui Para mostrar ele lá Olha lá Vai Fernando Traz aí Agora é eu Já era Vai virar mais Não não só não Ué Ué Everton Se é os deles já ia estar chorando né Pega aí ó A carinha quebrou aqui ó Pega aí cara A carinha quebrou aqui ó Não pode respeitar Vai Ué Everton É só o braço o caralho Então vai então Então vai Quebrou só a linha aí né Quebrou Mano o nego bala tá demais hein Neguinho Pera aí Para cima ué A linha tá quebrada aqui ó Olha aí ó Faz um nó neguinho Achou neguinho Falar pra você, foi cor, hein? Tá, poxa, mano Aí, ó Tem recadinho pros caras lá? O que tá batendo frente comigo é o Ed Aí, ó Chama a tropa do R7 lá embaixo, não O que você falou aí que você queria laçar com quem? O Kelvin valendo linha Valendo linha? Aí, ó Valendo linha, Kelvin Tá, poxa, mano Se eu perder, eu fico na do Paz Vai, negrinho Tá grudando, né, neguinho Pra não rasgar o Pipa Eu achei que você ia continuar puxando Aqui, mano Você gosta, né, neguinho Eu ia fazer mesmo Eu queria ser você, Everton Olha lá o neguinho aí, ó Eita, poxa Pô, 5% de bateria, neguinho Do seu celular Quase apagando Aí, agora o pescoço vai laçar Vai, pescoço Bora Ó, botando pra gira ainda, hein Ó, o Everton aqui, ó O Everton tá com o peixinho, ó Na linha Quando ele descer, bastando pra catar Os caras já vão na cajetina Calça caindo, ó Puxa, Kelvin Vai, Kelvin Puxa, Kelvin Puxa, Kelvin Ai, caramba Ô, ô, negu, não corta a linha, não Vem pra cá Minha linha tá no peixinho aqui, ó É Kelvin, se lascou Ele se lascou A minha linha quebrou, mas a minha linha ficou sabendo que o... Eu não sei lá, Kelvin Eu vou ganhar a linha A minha linha quebrou, ó O Kelvin, eu achei meu nome, caralho Se lascou, hein, Kelvin Lá de trás, lá, lá de trás Você tá meio adulto, Kelvin, eu já sei Ainda por gel, hein, Kelvin Aí, bolou mais, ô, o Everton Mano, eu vou ganhar na puxada Ô, Everton, você vai enrolar, Everton? Olha, ele bolou bem já, filho Não, cara, aí deixa o... Não, acho que não, mano Tá caindo lá, não vai vir aqui, ó Ó, quando ele descer mais, ô, o Everton Quando ele descer mais, é Olha lá, quando ele descer mais, já enrola de uma vez Aí já desce tudo, filho É Olha lá, ele vai rolar, ó Calma aí, não, Everton Não, 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 não Joga o seu pra cá pra ele descer Quando ele descer, o árbitro já enrola Deixa o Everton cortando, mano Nossa, só você cara de estragar, ó Isso, isso Ó, quando o peixinho descer, o árbitro já enrola, ó Ó, ó Oi Não tem que descer mais Quando descer, o árbitro já enrola de um, filho Aí, aí, ó Faz o X rápido Vai rápido Antes que cair Tchau, tchau Tchau, tchau